Oi pessoal, eu estou aqui com o Alfredo da X-Tech. Alfredo, a X-Tech foi incorporada pela V-Techs um tempo atrás, né? Isso aí. Algumas coisas mudaram, vocês se tornaram em idade de negócio. Como que vocês estão ajudando os clientes da V-Techs também com essa parte de tecnologia, não deixando esse lado inovador que vocês surgiram no mercado também, não deixando isso morrer? Bom, no final do ano passado a gente fechou a operação com a V-Techs, a V-Techs adquiriu 100% da X-Tech. A X-Tech passou a ser uma solução de e-commerce da unidade SMB da V-Techs junto da loja integrada. Então eu assumi como Head Global SMB da V-Techs, cuidando das marcas integrando, a loja integrada e a X-Techs. E a gente durante esses primeiros seis meses fez um alinhamento entre as marcas, até porque as marcas elas eram, elas são ainda, elas pegam ainda, atendem o mesmo cliente. Mas hoje a gente tem elas com alguns DNAs mais destacados, então a gente está tentando exatamente direcionar elas através da mídia para os públicos certos. Então hoje a loja integrada tem um perfil mais empreendedor, mais self-service, mais para aquele cara que está querendo testar o negócio dele online, o cara que está começando. E obviamente, se aquele cara crescer e quiser continuar, ela super atende aquele cara. É uma plataforma fácil, escalável, que atende de forma intuitiva o empreendedor. Já a X-Tech a gente optou por posicionar ela um pouquinho acima e de forma mais flexível, mais customizável e mais focada na distribuição dela para o varejista, para o cara que tem a loja física, para o cara que está migrando, às vezes que a V-Techs ficou muito grande para ele, ou para o cara que está saindo de uma outra plataforma, mas quer alguma coisa mais customizável, que está trabalhando através de agências. Então a gente optou por um posicionamento através de canais de agências. Então a gente conseguiu, através do marketing, numa estratégia, manter as duas marcas, mas posicionar elas de forma diferente, através da comunicação, exatamente. Manter as duas. Obviamente a gente está estudando aí algumas possibilidades. estamos com um time de produto muito forte, trabalhando aí para os próximos meses, ainda talvez 2019, 2018, 2019, apresentar algumas novidades, tanto como marca, como produto aí na unidade SMB da V-Techs. Imagino que isso esteja indo de encontro com mudanças do mercado para vocês estarem oferecendo. E você super entende desse mercado de e-commerce também, do empreendedorismo. Como que você, a gente está aqui no Fórum do E-Commerce Brasil, como que você enxerga hoje esse mercado de e-commerce dos empreendedores brasileiros? Você acha, a gente se conheceu o que, acho que há uns 2, 3 anos? 3 anos. Por aí? O que mudou nesse último tempo para cá? É um mercado que ele vive com uma constante mudança. O que eu percebo hoje são startups ajudando as grandes empresas a mudarem. E a questão do e-commerce acabou. Na verdade, o que existe hoje é o Omnichannel. O que existe hoje é o varejo. É o varejo, é o e-commerce entrando no varejo, o varejo entrando no e-commerce. É a palavra vendas tomando força. E o foco do varejo, do produto, sendo trocado pela solução do problema, pela atender o cliente, pela experiência de compra. Que cada vez precisa ser melhor para você fidelizar o cliente. A gente fala aí da experiência do cliente, na verdade. Talvez pela primeira vez a gente vê hoje o mercado não valorizando quem vende mais, mas quem entrega a melhor experiência. Então a gente vê os cases, a gente vê o mercado priorizando valorizar a marca, a loja, que fideliza mais o cliente. Você vê o maior valuation de empresa hoje do varejo, não é aquela que vende mais, ou que tem a maior base, mas aquela que tem o cliente com a maior retenção. E isso que está mudando o jogo. E aí a gente vê isso sendo a grande inovação. Você vê que é muito interessante isso, que a maior inovação do varejo hoje não está na tecnologia. A maior inovação do varejo hoje está nas sacadas de logística, está nas sacadas de negócios, está no modelo de negócio. E a Vetex, há muito tempo, mesmo sendo uma empresa de tecnologia, e hoje talvez sendo uma das líderes de tecnologia global de e-commerce, ela já enxergava isso lá atrás. Porque lá atrás ela já priorizava não só construir a melhor plataforma, mas construir e impulsionar o ecossistema. Porque ela acreditava que ter a melhor plataforma não ia resolver o problema do logista. Ela precisava conectar ele com o ecossistema. Então isso também é muito bacana a gente hoje ter essa facilidade de estar embaixo do maior ecossistema de e-commerce no mercado, que é o ecossistema da Vetex. Nada mal. Você vai estar com a gente também no Expo, falando um pouquinho do cenário de e-commerce, trazendo alguns dados. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Todo mundo convidado. No dia 5 de setembro, a gente vai estar lá falando um pouco sobre o mercado de e-commerce, as oportunidades nesse mercado digital. E batendo papo, a gente vai estar com o stand lá também, vamos estar atendendo todo mundo. Acho que vai ser um evento que sempre traz muita novidade, tendência, insight. Acho que o mais importante é as pessoas irem absorver o conteúdo e colocarem em prática aquilo que eles aprendem. Perfeito. Obrigada pelo seu tempo, Alfredo. Nada. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.